Ao meu lado, Carla Angélica, linda, gostosa, e Paulo, seu esposo, grande presidente desse lugar incrível que a gente está aqui. Vou explicar melhor. Nós estamos no Água Santa, não é isso? Paulo, explica pra gente o que é o Água Santa. O Água Santa é um time que surgiu na Várzea, aqui de Jadema, um time tradicional, mais de 35 anos, e disputava os campeonatos vareseanos e ganhava todos os títulos. E aí nós nos reunimos, um grupo de empresários aqui da região, resolvemos federar um time na Federação Paulista, porque Jadema não tinha um time de futebol, no ABC inteiro tinha time, São André, São Caetano, São Bernardo, e por que Jadema não tem um time de futebol? Aí federamos o Água Santa, pra nossa felicidade, o Água Santa teve três acessos consecutivos, um atrás do outro, um fato bem histórico, e hoje a gente está muito propício, agora em 2020, disputar novamente a um do Campeonato Paulista de futebol, que é uma... Pra nós é tudo, né? É realmente a realização de um sonho. Quantos anos tem o clube? O clube tem 38 anos, como profissional a gente está indo pro quinto ano, que é o ano que vem. Maravilha, né? É sensacional. E como é que você lida com isso? Porque futebol leva tempo, e aí o maridão fala assim, eu estou indo lá pro clube, vou jogar com os amigos, a mulher fica louca em casa ou não, Carla? A minha casa respira futebol, né? Marido, presidente de tipo de futebol e três jogadores, que eu tenho três filhos jogadores de futebol. Então eu respiro futebol dentro da minha casa. Que maravilha. E agora uma mãe também, jogadora de futebol. Gente, até a mãe, como é que pode isso? Mas vamos entender um pouco melhor, mas aí descobriram alguns talentos aqui no Água? Sim, sim. Vários. Jogadores que já saíram do Água, que foram pra fora, agora nós temos alguns jogadores também na Ponte Preta, temos o Palmeiras, o Pedro saiu daqui e foi pro Palmeiras. E é uma iniciativa muito bacana de vocês, né? Porque a gente chega aqui, gente, tá tudo tão limpinho, tudo tão organizado, tudo restaurado mesmo, né? E pra restaurar, o clube demorou um tempo, né? E também o time, que não é fácil, né? É, leva um tempo, como você falou, né, Liza, não é fácil, né? A gente, embora tenha falado os três acessos consecutivos, mas tudo tem uma estrutura por trás. Sim. Tem todo um trabalho de uma equipe maravilhosa, nós também temos aqui um pessoal que realmente se dedica, que pegou na veia o que é realmente a Agua Santa. O Agua Santa é um time de uma cidade humilde, vamos dizer assim, que respira realmente futebol e todo mundo é apaixonado por ter o seu time representando a sua cidade, né? Então isso é muito bom, muito bom. Isso é ótimo. E aí a nossa querida Carlinha enfrentou pro maridão e deu uma missão pro maridão de fazer um jogo só com as meninas. Mas é um jogo, um jogo legal, né? Um jogo legal. Explica pra gente esse projeto, esse primeiro projeto, esse primeiro jogo beneficente que você idealizou e jogou tudo nas mãos do marido, foi isso? Sim. Pois é, Liza, eu vi essa semente Agua Santa nascer, né amor? Como você disse, a restauração aqui foi tudo criada, tudo construída, né? Com muita dedicação, muito amor, muito carinho. E eu desde o começo, estou junto com o Paulo, desde a série A3, né amor? Na Bzinha. Bzinha, A3, venho acompanhando. E quando teve o primeiro jogo aqui, que foi a Cóstolo, com amigos do Denilson, eu falei para o Paulo, eu quero o jogo da Carla Angélica contra alguém. E a gente vai fazer. Já tem dois anos que eu idealizei isso, vendo as mulheres jogando futebol. Mas essas coisas, às vezes não sabem o que a gente quer, né? Felizmente futebol feminino hoje no país é muito difícil, né? Por que para os meninos é mais fácil, Paulo? Porque, na realidade, o futebol nasceu, né? Vamos dizer assim, realmente com o homem jogando. Então, as mulheres levam um tempo para poder realmente descobrir isso. Mas o que a gente nota hoje é que a cada dia que passa, as mulheres evoluem de uma maneira. Tem muitas mulheres jogando já bem melhor que muitos homens, né? Contando a história um pouco, né? Falando um pouco da história do futebol, há uns anos atrás as mulheres, né? Elas começaram também a jogar, né? Elas ficam, há muitos anos atrás, querendo jogar futebol, indo atrás. Mas fazia isso tudo escondido dos homens, né? Então, hoje as mulheres estão dominando. A gente tem grandes jogadoras, né? No nosso país. Mas o que precisa mesmo são de patrocinadores, né? Os patrocinadores que já é difícil para o time dos homens. Imagina para o das mulheres, né? Então, aí chega a Carlinha com a ideia de montar esse projeto que é para ajudar tanta gente, que é um futebol só com as celebridades. Só com as celebridades. Só as mulheres, só as celebrities, né? Isso. E aí com o intuito de quê? Sim. A Ação Social Linda, de arrecadação de alimentos, em prol da nutricidade e da inscrição infantil. Que foi o que Deus tocou no coração para fazermos aqui, vamos assim. Ah, e aí conseguiu arrecadar alguns alimentos? Quantos quilos? Pelo menos ainda não deu tempo de... Eu tenho fotos, mas não olhei lá embaixo ainda. Mas a expectativa é que a gente supere aí os 13 mil quilos com certeza. Que maravilha. Até porque a gente tem algumas empresas que estão esperando justamente finalizar o evento, que eles vão fazer a doação deles também. Nós vamos divulgar isso depois a você, a toda a imprensa que veio, a quantidade. E a gente espera chegar, quem sabe, aí uns 20 mil quilos de alimentos. Que maravilha. Vai ser para nós uma realização. Vai estudar bastante gente, né? Muita gente. Bastante gente. Muita 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 gente. Obrigado.